Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Ceará pra você. E olha a manchete, Ceará tem Enderson Moreira como favorito para substituir Dorival Júnior. Será que vai ser o Enderson Moreira? Será que vem Lisca? Será que vem Renato Gaúcho? Será que vem Luxemburgo? São nomes ventilados aí na mídia e nos bastidores e nas redes sociais. Você, torcedor, será quem você prefere? Qual o seu preferido? Deixe nos comentários. Mas antes eu peço a você, meu amigo, se você não é inscrito no canal Roberto Kodama, te inscreve agora, dá uma força pro Kodama, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Vozão pra você. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo. Ceará já tem um nome favorito para assumir o comando técnico após a saída de Dorival Júnior, que está indo para o Flamengo. O Diário do Nordeste apurou que a bola da vez é Enderson Moreira, que está sem clube desde o dia 11 de fevereiro, quando deixou o Botafogo. A reportagem apurou que a situação contratual ainda não está fechada, mas o nome de Enderson é o favorito no momento, mas que tem muita rejeição por parte da torcida. Repito, tem muita rejeição por parte da torcida. Agora há pouco eu fiz uma live no canal, né, e ninguém quer Enderson Moreira, e estão dizendo até que vai haver um protesto da torcida aí, caso Enderson Moreira seja confirmado. A cúpula do Departamento de Futebol do Ceará, que estava em Belo Horizonte, aponta a vitória por 2 a 0 sobre o América Mineiro, quando foi comunicada por Dorival Júnior da saída, foi pega de surpresa com a decisão. O clube não esperava um rompimento de trabalho agora. Porém, a partir do momento em que Dorival aceitou a proposta do Flamengo, os dirigentes alvinegros trabalham com agilidade para acertar com o substituto. Enderson é bem avaliado pela diretoria do Vovô, até pelas passagens anteriores. Ele já comandou o Ceará em duas ocasiões, em 2019 na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2020 antes da pandemia da Covid-19, porém naquela ocasião acabou deixando o clube para ir ao Cruzeiro. A intenção do Ceará sempre foi de anunciar a saída de Dorival junto ao acerto com o novo técnico, e é provável que esta oficialização ocorra já nesta sexta-feira. Por estar sem clube, o acerto com o Enderson deve ocorrer sem grandes dificuldades. Assim, Enderson deve acompanhar o Ceará em Goiânia, onde o Vovô enfrentará o Goiás às 16h deste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. Enderson Moreira teve o Botafogo como último trabalho na carreira. Ele foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube em 2021, mas acabou saindo no início deste ano Brasileirão após a compra do clube pelo investidor John Textor. O mineiro de 50 anos tem passagens ainda por América Mineiro, Goiás, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Fluminense, Bahia e também Fortaleza. Caso feche com o Vovô, será a terceira passagem de Enderson por Porangabu Sul. Tá aí então, torcedor do Ceará. O que você acha? O nome de Enderson Moreira é uma boa? Deixe nos comentários. Mas o principal, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago notícias importantes do Ceará pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho